Rodrigo de Fé Rodrigo de Fé, mais uma pergunta você me mandando, hein? Eu vou te falar uma coisa. Em casa, casa, quem manda é Yalurixá, quem é Yalurixá, as filhas de santo não os abatam, não. Não, não usa, não usa. Se você é mãe de santo, quem usa é a mãe de santo, aí há o que querer, sabe? As de postos maiores, às vezes, bota, entendeu? Mas as filhas de santo não colocam bata, não usa bata. Não é só a Casa Branca, não, e o Gatoa, não, viu? O Chumare também, hoje quem está lá é um homem, é PC, né? Que é o Babá Lurixá de lá. Mas como a Casa, por causa de vovó Cotinha, vovó Simplice, a mãe Niosete, as mulheres também, no dia da roda, elas usam aquelas batinhas de ração no dia a dia, mas no candomblé, elas não botam a bata, não. Elas ainda botam o camisou, o pano da costa e ainda amarram o lacinho na frente. Entendeu? A gravata ou o laço, dependendo do lixá. Porque na casa, onde tem mãe de santo, porque senão ninguém vai saber que é a mãe de santo, chega todo mundo, chega a gente lá, está todo mundo de bata, todo mundo de pano de cabeça, todo mundo de pano da costa, jogado no ombro. Quem que é a mãe de santo? Não vai saber quem é a mãe de santo, porque está todo mundo igual? Está todo mundo vestido igual? Então tem que, tem que separar. Então na casa que é dirigida por mulher, as filhas de santo não usam bata. Agora nas casas que foram fundadas por homens, que os Babá Lurixás, podem, não vejo problema nenhum de deixar as mulheres usarem as batas delas depois das suas obrigações de sete anos, ou que tiverem posto. Não vejo mal nenhum. Elas botarem o camisul, botar sua batinha, jogar seu pano da costa, entendeu? Não vejo problema nenhum. Na casa de homem, agora de casa fundada por mulher, e que há Yalurixá, e que a casa cheja de Yalurixá, mulher não coloca bata. Está bom? Muito obrigado pela sua pergunta, e até uma próxima, se assim Deus e os Yalurixás se permitirem. Amém.